Vamos lá pra mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar tentando a sorte aqui nessa roletinha da Azol Lendária com a camuflagem desse lobo aqui. Então vamos lá rapaziada, eu vou tentar a sorte. Eu espero dar apenas 3 giros. Não tenho muito interesse nessa roleta, tá? Esse daqui é o trilheiro oficial dela. Porque eu não tenho muito interesse nessa roleta. Eu particularmente assim, não gostei dela. Eu já tenho uma Azol Lendária, que é muito mais top do que essa Azol que veio. Não curti a skin do lobo. A única coisa que eu gostei foi da Locus mesmo. Eu vou estar conferindo todas as skins que vieram aqui. Começamos aí com a mochila. Machado de combate tá bonito. Ó o caminhãozinho. Daorinha também. Bomba de gás, cartão de visitas. A Locus. Cara, eu quero essa Locus rapaziada. É muito bonita, hein? Gostei dessa Locus. Avatar, emote. Varinha. Pronto. Mano, é uma vergonha deixar o Ghost dançar. Este emote aqui. Sai fora disso, velho. O Templar e o Vazor Lupino. Cara, acabaram com o Templar, velho. Zoaram demais. Não curti. E por fim, Azol. Cuivo da noite. Cara, ela tá bonitinha, mas eu ainda prefiro a minha. Eu acho a minha, a mira de arro da minha, bem mais top da lendária que eu tenho aqui. Praticamente, eu estou gravando esse vídeo só pra criar conteúdo mesmo. Não tenho interesse em praticamente nem na arma lendária, nem na skiniga do personagem. A única coisa que eu tenho interesse é na Locus. Se vier lucro, se não vier, tanto faz quanto eu fiz. Primeiro giro, 1 CP por causa desses cupons aqui que eu tenho. Vamos ver o que que vem. Nossa, peguei o pior de todos aí, velho. Aí o jogo zula. Segundo giro, 55 CP. Vai na Locus, velho. Skinzinha do carro. Caraca, mano. Olha o headshot. Salve, meu querido. Bora, bora. Terceiro giro, 45 CP. Graças a Deus, nós ganhamos desconto nessa roleta ridícula. Vamos ver. Nossa, não veio a Locus. Aí tá de sacanagem. Então, praticamente, os giros foram esses. Peguei o avatar. Skinzinha do carro. E essa granada de gás. Não tive sorte, mas só gravei pra criar conteúdo aqui. Não tive interesse em girar essa roleta 4, 5, 6 vezes igual às outras. Eu giro todas as que vêm no jogo. Mas essa daqui, só 3 giros aí, porque eu não curti. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte aí pra quem for girar essa roleta. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.